Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Hernandes Dace do canal Disciotec, o seu dicionário da tecnologia. Hoje eu venho aqui contar pra vocês a minha experiência com assistência técnica da LG. Eu precisei levar meu LG G6 pro concerto, que no caso é esse cara que tá gravando esse vídeo agora. E minha experiência com assistência técnica da LG foi boa? Vocês vão descobrir nesse vídeo. Bom, o que acontece é que o meu LG G6, que é quem tá gravando esse vídeo, teve um problema chamado retenção de imagem. O que acontece na retenção de imagem? Quando você deixa uma imagem parada na tela por muito tempo, ele acaba manchando algumas partes da sua tela que ficaram ali paradas. É meio como se a tela queimasse alguns pixels. O que acontece é que na tela IPS LCD, que é a tela do LG G6, Esse problema, ele dá, né, não é normal ele dá, mas ele dá, só que depois de um tempo ele some. E a coisa meio que normaliza. Se fosse uma tela AMOLED, como a do Galaxy S8, por exemplo, isso ficaria queimado pra sempre. A do LG G6 ainda some, é um problema que vai e volta. Retenção de imagem. Enfim, o que acontece é que eu levei na assistência técnica da LG, numa assistência técnica autorizada primeiro. E lá na autorizada, eles me falaram que como o LG G6 é um dispositivo à prova d'água, Eu precisaria levar ele na assistência técnica principal da LG aqui de São Paulo, Que fica na Avenida Henrique Schauman. Então, lá vou eu na Avenida Henrique Schauman, levar o meu LG G6. Eu deixei lá o celular, a moça falou que em 10 dias úteis ficaria pronta, Aí eu fiquei, nossa, foi precisamente, eu deixei lá quarta-feira antes do feriado. Que dia foi? Foi dia 14? Incrível que foi dia 14. Tô olhando aqui no papelzinho. Ah é, ó, exatamente. Eu fiz o pedido de reparo dia 14 do 11 de 2018, E eu comprei, a garantia tava acabando. O que acontece, ó, minha garantia é até o dia 17. E aí, como eu vi que tava dando esse problema toda hora, E eu não aguentava mais a retenção de tela, No LG G6, eu fui levar pra garantia. Então eu levei pra garantia dia 14 do 11, E pra eles consertarem isso, trocarem a tela, trocarem o celular, Seleio, pra consertar o problema da retenção de imagem. E acontece que eu recebi hoje, dia 23, E a assistência técnica dele já foi super rápida. Eu deixei lá com a moça, Eles falaram, ó, nós vamos consertar, Vamos consertar o seu aparelho, A gente vai trocar a tela e vai te devolver em 10 dias úteis. Eu achei que ia demorar uma eternidade pra eles trocarem, Mas demorou 4 dias úteis. Se você considerar os dias do feriado, Agora que teve esse feriado longo pra caramba que teve, Demorou apenas 4 dias úteis pra LG trocar a tela. E não foi só a tela que eles trocaram, Vou dizer aqui exatamente o nome dos componentes que eles trocaram. Placa principal montada, Subconjuntos próprios para terminal portátil de telefonia celular, Suportes de cartão nano SIM, Com ou sem encaixe para cartão micro SD. Então eles trocaram a bandejinha do chip, Trocaram a tela, Trocaram placa principal montada, Eu não faço a menor ideia do que seja isso, E subconjuntos próprios para terminal portátil, O que acontece? O meu celular voltou melhor do que estava logicamente, Um, porque o problema na tela foi solucionado, E eu estou muito feliz com a garantia, A assistência técnica da LG funcionou, E não é à toa que, segundo o reclame aqui, A LG é a melhor assistência técnica do país. Não sei se eu tive um tratamento diferente na LG, Não por causa que eu sou popular, Que eu sou famoso, Não, não é por causa disso. Talvez seja porque o meu celular seja um top de linha da empresa, E talvez eles deem mais atenção, Tenham mais peças, Tenham mais componentes, Para os aparelhos top de linha. O LG G6 era o aparelho mais caro, E o aparelho mais top da LG, Durante o ano de 2017 inteiro. Aliás, eu comprei no final de 2017, Esse celular, Por um preço incrivelmente barato, R$ 1.800, É um celular que eu, Mega, ultra, super, hiper recomendo, Eu não tenho, Assim, Pouquíssimas coisas contra a LG G6, Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, Para falar que eu gosto ou não da LG G6, E a assistência técnica da LG funciona, Pelo menos funcionou no meu caso, Foi super rápido, Foram atenciosos, Além do que, Meu celular voltou melhor do que antes. Um, Porque eles trocaram a tela, Resolveram o problema da tela. Dois, Porque a lateral, O frame, O frame de metal lateral, O frame de alumínio lateral, O meu estava um pouquinho riscado, Porque eu já deixei ele cair, E quando ele caiu, Acabou riscando ali alguns pedaços. E creio eu que essa coisa aqui, Que eles falaram, Que eles trocaram, Subconjuntos próprios para terminar, Para terminar o portátil de telefonia, Seja isso. Então eles trocaram a lateral do meu celular, Não sei porquê, Mas os riscos que estavam na lateral, Não existem mais. E eu estou feliz com a assistência técnica da LG. Eu gosto da LG, Eu não duvido isso, Eu tenho vários celulares aqui em casa da LG, Eu tenho um LG L5 que não está aqui, Um LG L5 antigo, Um LG L90 antigo, LG X-Power, LG X-Cam, LG G6, LG G4-bit, Então eu tenho vários celulares da LG, E eu estou muito satisfeito com a garantia deles, Porque funciona, E antes que vocês digam que, Ah, você é comprado da LG, Não sei porquê, Não, 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 tá? Não. O que acontece é que eu pesquisei, Gostei da LG G6, Comprei ele, E é isso. Então se vocês gostaram desse vídeo, Falando os pontos positivos aí, Da assistência técnica da LG, Mas é só, vale lembrar, Pode ser tanto uma coisa de sorte, Como uma coisa de, sei lá o que, Mas, no meu caso funcionou, E no caso de várias outras pessoas funcionou, Porque no Reclame Aqui, A nota da LG é a mais alta do Brasil, Segundo o site Reclame Aqui, Não sei o que eu estou dizendo, Mas, eu recomendo o seguinte, Se você é de São Paulo, Perde uma horinha a mais, Indo para o centro da cidade, Na Avenida Henrique Schauman, Na assistência principal deles, Lá você vai ter o atendimento que você merece, Tá? Não demorou 10 minutos, Para ser chamado pela senha, Para pôr o celular na garantia, E para retirar, Foi mais rápido, A gente chegou, Não tinha ninguém lá, E a gente só retirou o celular, Tá? Eu e meu pai, no caso, A gente foi lá. Então, é isso, É muito simples, Tá? Então, Eu não gosto de assistência técnica, Autorizada, Eu sempre levo na assistência técnica, Principal deles, E no caso, Um dos medos que eu tinha, Que eles estragassem meu celular, Eu estava com muito medo, Que eles estragassem meu celular, Zoassem, Que fizessem alguma coisa, E muito pelo contrário, Ele voltou melhor do que ele estava, Eu espero que o problema não volte, Por favor, Porque eu vi muitos casos, Que eles trocam a tela, O problema volta, E aí tem que ir lá de novo, Então eu espero que o problema não volte, E é isso, Se vocês querem ver mais detalhes do LG G6, Fotos, Vídeos que gravam, Minhas redes sociais estão na descrição, No meu Facebook, Eu posto várias coisas interessantes, No meu Instagram, Tem um monte de fotos, Que eu tiro com o LG G6, E eu tenho um canal no IGTV de vlogs, Lá você vai poder ver, A qualidade dos vídeos, Feitos por esse cara, Por esse cara aqui, Então é isso, Eu espero que vocês tenham gostado, E, Life is good meus jovens, Life is good, Esse é o canal do Ciotek, Se você gostou, Avalie positivamente, Se inscreva no canal, Deixe seu comentário, De qual situação, Você já se encontrou, Com a ciência técnica, Autorizada da LG, Se você, Teve boa experiência ou não, E até a próxima, Tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,